Bom pessoal, estou no Café Bistrô. É o primeiro café a tocar rock'n'roll em Monte Verde. Eu quero saber do Marcos, que é o proprietário da casa, que história é essa de café, bistrô, rock'n'roll, tudo misturado? Era apenas uma cafeteria, tá? Hoje a gente agregou a comida, agregou uma música também. O pessoal está gostando muito e estou convidando vocês também para conhecer o Café Bistrô, que fica aqui na Avenida Monte Verde, no centro de Monte Verde. Estão todos convidados. Marcos, qual é a especialidade do Café Bistrô? Eu sei que vende tudo, tá gente? Tem chope, tem petisco, tem truta, mas tem alguma coisa... A gente, a especialidade da casa são massas frescas, tá? E também o risoto, também a gente é especializado em risotos. Mas a gente tem petisco, tem cerveja artesanal, a gente tem chope, tem cerveja importada. Então é isso. Traga sua família, amigos, quem curte rock'n'roll e quem não curte também, vem pra cá para o Café Bistrô. Tamo te esperando. O Empório Monte Verde é aquele lugar onde você e toda a sua família pode comer aquela comida deliciosa, ouvir boa música. E quem vai contar pra gente toda essa história direitinho é o Danilo, o responsável aqui pela casa. Danilo, quem vem em Monte Verde e procura o Empório, encontra o que no cardápio? A gente tem diversos pratos, né? Desde comida mineira, comida caseira, trutas, porções, petiscos, cervejas nacionais importadas. Tem uma variedade legal no cardápio. Mas a especialidade da casa em si é o fundir, porque Monte Verde pede isso, né? É frio, é um lugar romântico, é uma cidade bem casal mesmo, né? Então a especialidade da gente é o fundir. Se tratando de fundir, o lugar certo é aqui, pode ter certeza. Como é que o pessoal faz pra encontrar o Empório Monte Verde? Passa pra gente o endereço, os contatos. A gente tá situado aqui na Avenida Monte Verde, 1057, né? Centro. Telefone 3534381474. Fica bem no centro, pessoal. Muito fácil achar o Empório Monte Verde, a comida deliciosa. O fundir realmente é um dos melhores que eu já provei aqui. Legenda Adriana Zanotto